Beleza, muito bem, eu perguntei se ele era sem vergonha, ele falou bastante padrão Samuel Valentim, agora eu quero ver, você tá bom? Bom demais cara, beleza, o nome dele é o que tem mais R que eu conheci na minha vida, fala seu nome devagar. Adir Simar, eita isso, deu até um close aí, Adir Simar, muito bem, de onde? São José dos Campos, São Paulo, é perto aqui? Perto, uma hora e meia mais ou menos, uma hora e meia de carro, cara, primeira vez que você tá trazendo os bichos pra fome, como é que é? Não, não, já crio já há bastante tempo, já crio há uns 7, 8 anos já, caramba, tô falando, tem até um campeão de branco já aqui, caramba, tô falando, tô falando, tô falando, tô falando, essa é vergonha mesmo, muito bem, e trouxe quantos aqui? Rapaz, trouxemos 48 canários, tem canário branco, tem topete alemão vermelho, amarelo, tem verde, tem amarelo mosaico, tem canário pra show aí. A expectativa tá boa? Graças a Deus, vamos ver. Muito bem. Qual que é o nome do amigo ali? É Michel. Michel, vem cá. Ah, vem cá. Sôcio avante. Michel, vem cá. Para o alto e avante? É canário avante, para o alto e avante, vem cá rapidão, vem cá, você não pode faltar não, vem cá. Muito bem, é o sócio majoritário que ele falou aqui, tudo bem? Tudo jóia, Valentim? O nome dele, nome? Michel. Valdez. Fierro. Tá falando, os caras só tem nome bacana aqui nesse negócio, você é sócio desse cara aí? É, nós criamos junto aí no canário avante, né? Você tem vergonha não, velho? Um pouco. Você tem coragem. Não, mas parceria forte que deu certo. Ah, muito bem. E, seguinte, falou que vocês trouxeram 40 e quantos? 48? Mais, até, Michel. 39 para cesar, 39 anos. É porque tem canários de amigos também que a gente trouxe para o banheiro. 28 nossos, mais alguns aí. Muito bem, legal demais. Então, muito obrigado por vocês acompanharem o trabalho. Obrigado mesmo. Sucesso aí, vão ser campeões, vai rapar tudo nesse negócio. Você lá também no canário. Na live a gente mostra os campeões. É lógico, eu quero isso aí no CCUB. Pessoal, valeu, boa sorte. Até mais, valeu.